e rapaziada e moçada do canal cara e a gente chega no nível de satisfação que a gente pensa que ah não eu vou abrir uma caixa agora eu me acostumei não acostuma cara isso aqui ó deixa eu virar aqui ó PCP custo nossa primeira não é a primeira né porque a 7.62 era PCP custo né a que o parceirão Feli Guerra mandou para mim mais uma zeradinha na caixa só para nós não sei qual é o modelo não sei de nada eu acho que é cinco e meio sua única coisa que eu sei deixa eu falar uma coisa para vocês ó os cara quando recebe o produto fica tão emocionado que eles esquecem que aqui tem a uma nota fiscal essa nota fiscal bem na caixa ó e você tem que remover ela e guardar depois tirar uma xerox inflatificar xerox eu gosto de fazer o seguinte você manda fazer uma reduzida uma uma menorzinha e inflatifica isso aqui essa que você guarda no lugar que você sabe onde vai ficar sempre e anda com a uma reduzida dentro da sua case pronto deixa ela dentro e esqueça que ela tá lá dentro deixa de conversa rapaz cara chegou rápido cara muito rápido vamos abrir aqui de um jeito essa aqui como é minha né mas eu vou eu gosto de abrir ela sempre preservando a caixa entendeu é uma tipo que a mania minha e eu gosto de guardar guardar a caixa o tempo da garantia um ano e chovei aqui como é que a gente vai abrir essa caixa essa caixa abre por riba ah não é porque por aqui chegou de manhã cara se tem ideia de manhã e eu só vim abrir agora de tarde que tinha umas coisas para fazer né e só abrir agora de tarde bora lá aquele cheirinho de carabina nova papelzinho bonitinho um papelzinho muito bonitinho falando que o pessoal lá tirador sua encomenda chegou você recebeu um produto com qualidade pcp custo qualquer dúvida entre em contato com a gente é bem legal né que é o número de whatsapp é bem legal mesmo é nos acompanha através das redes sociais aí bota as redes sociais aqui vamos tirar a primeira camadinha e tem um bilhete especial para mim alô Thiago Sá você acaba de receber um produto diferenciado feito exclusivamente para você sabemos que terá uma experiência incrível inesquecível seu presente foi embalado enviado com muito carinho esperamos que goste a gostei a só do isopor que eu já gostei agradecer será sempre pouco para reconhecer o privilégio que é ter como nosso parceiro muito obrigado pcp custo pelo carinho vamos lá calma não sério sério que o calibre é esse tem calma que eu não sei se o calibre é só bem um adesivo da pcp custo manual tá aqui que eu não vou mostrar para vocês é esse primeira parte vem a da garrafinha com a coronha eu tirar aqui que vem um pouquinho de de isopor nessa parte pronto sai o isopor parte da garrafinha muito bem embalada vamos tirar isso aqui ó supressor de ruído supressor 1 milhão de oring isso é bem importante você guardar né o que é isso vem um negocinho guardado que eu não sei o que é mas eu vou deixar aqui e vem a chavinha eu vou botar aqui e aqui tá a criança se eu vou até essa caixa só o isopor aqui tem em cima cara 6.35 justamente no calibre que eu queria nossa senhora olha travinha de segurança deixa eu pré montar aqui ela é bem simples ó só botar o supressor para aí deixa eu mostrar isso para vocês que vocês gostam de ver essas partes para contar botando supressor toda vez que eu vou botar o supressor eu me acho parecido com aqueles cara de atirador de elite né os cara bota no supressor para atirar supressor colocado e aqui hum olha cara como é que é o ferrulho lateral já que eu mostro para vocês no detalhe eu não sei se ela vai dar para mostrar no do ângulo todo da imagem olha isso não e se vocês ficavam que eu vou mostrar para vocês o detalhe que vem aqui na parte de cima cara leve olha a pegada dessa bicha o ferrulho aqui dela é lateral já no formato do dedo que você empurra a garrafa para instalar é muito fácil você encaixou tem um parafuso aqui em cima você aperta prendeu cara e deixa eu mostrar no detalhe no outro vídeo lá da balestra gente eu deixei a sacola eu tirei a sacola da balestra botei no chão o pessoal não viu eu pegando a sacola ficaram todo mundo no sentimento ele tá sujando o meu ambiente cara tá aqui mas quando acaba o vídeo eu tiro tudo isso e jogo no lixo certinho lá na beira do rio foi do mesmo jeito aí então vai buscar agora de pegar no meu pé olha isso olha o detalhe Thiago Sara tá com esse negocinho mas é do isopor gente ó é só tirar que veio grudadinho aí aqui dá a válvula para você ver ó no martelo a mola para você aumentar a tensão para cá e cara ó um para você ter ideia 2 3 4 5 quase 6 palmos caramba é muito grande cara lembrando gente que essas garrafas você pode customizar e botar umas caras maiores aqui ela veio lá 200 bar né depois eu vou fazer o vídeo para mostrar autonomia dela tá aqui o bilhete muito massa ainda não sei para que que serve isso aqui com certeza vai ter alguém que vai ver depois eu vou falar com a Laís né da PCP custa para mim dizer o que pecinha bonitinha é só que o manual de distribuição vim dizendo 6.35 gente é importante ler o manual que lá vem todas as informações de como montar manutenção tudo e qualquer dúvida que você tiver você já pode mandar diretamente ó para eles lá no WhatsApp que eles tira qualquer dúvida mas é uma carabina fantástica cara muito obrigado PCP custa por acreditar no trabalho da gente e essa aqui vai ser aproveitada de todas as formas não se preocupe vai ter vídeo de autonomia velocidade metros por segundo poder de destruição penetração distância máxima então vídeo é que não vai faltar com essa belezinha aqui no canal tá bom então fique ligado que eu vou tirar todas as dúvidas fazer comparativo dela com as outras que eu sei que vocês querem vai ter tudo aqui que nosso canal desse jeito a gente tem os produtos é para mostrar para vocês o quanto que eles são bons tá bom então quem gostou senta o dedo no like se inscreve no canal fica sempre com a gente que vai ter muita coisa boa falei para vocês o ano nem começou e as coisas boas estão chegando se prepare vai ter muito conteúdo bacana é nós